De todo o mundo Fazer a vontade do Pai, nosso Pai Chamados a ser com Cristo Jesus Queremos dar, queremos estar Expostos ao sim, fazer como a Mãe Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Tu que andas à procura de Ti Parte à descoberta, vem ver o que eu vi Vem connosco, vem olhar para além Daquilo que fazes e que não te deixas Sorrir e amar Não ores para trás, não digas que não Obre o teu coração E parte sem medo desta missão Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Foi Maria Foi Maria quem primeiro acolheu A grande surpresa da vida sem fim Confiante e simples quis receber Tão grande mistério Que um Deus que é para sempre é por Ti Sempre é por Ti e por mim Não posso calar, não posso deixar de dizer De dizer, meu Senhor Conta comigo, não mais calarei Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar A grande surpresa da vida sem fim Sem ter dúvidas da sua missão Maria tão jovem Depressa deixou a sua casa E pela montanha sofreu Para feliz a fé e logo encontrou Saudação, comunhão O fruto bendito é o meu Senhor Eu também Eu também quero ouvir Porque acreditaste Para sempre és feliz Todos vão ouvir a nossa voz Tudo adotemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar Levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós Jesus vive e não nos deixa sós Obrigado.